A primavera chegou, minha gente É tempo de festa, oh sim Vamos aproveitar O sol já está quente Na hora de festejar A primavera acaba Garota, baby, coração Chega o verão A primavera chegou, minha gente É tempo de festa, vamos encher a mente Do sol quente que brilha no céu E da alegria que bate no chapéu Vem dançar, rebolar, curte A primavera tá aí pra divertir No Rebolechão, no pé no chão A primavera é a nossa canção É só aí, garota A primavera acaba e chega o verão Fala coração É só aí, garota A primavera acaba e chega o verão A primavera acaba e chega o verão Fala coração É só aí, garota Vem dançar, beijo, estamos aí Fala coração A primavera acaba e chega o verão Fala coração A primavera acaba e chega o verão A primavera chegou, minha gente É tempo de festa, é tempo de festa É tempo de festa, oh sim Vamos aproveitar, o sol já está quente Na hora de festejar A primavera acaba, garota A primavera acaba e chega o verão Fala coração É tempo de festa, é tempo de festa, é tempo de festa